É Joaquim Jonatas Seu delegado, eu sou artista, cantor Eu dei o pulo pra frente, eu dei o pulo pra trás Então, seu delegado, eu sou artista, cantor Quem quiser aprender a dança do Pará Vem aqui, Marocinho, vamos começar Quem quiser aprender a dança do Pará Vem aqui, Marocinho, vamos começar Eu dei o pulo pra frente, eu dei o pulo pra trás Então, seu delegado, eu sou artista, cantor Eu dei o pulo pra frente, eu dei o pulo pra trás Então, seu delegado, eu sou artista, cantor Pode me deixar na solidão Você maltratou meu coração E uma coisa eu tenho certeza Um dia você vai ter que pagar Pode me deixar na solidão Você maltratou meu coração E uma coisa eu tenho certeza Um dia você vai ter que pagar Vai sofrer tão bem Vai chorar tão bem Vai sofrer tão bem Assim como eu estou chorando E aí, Joaquim, Jonathan Pode me deixar na solidão Pode me deixar na solidão Você maltratou meu coração E uma coisa eu tenho certeza E uma coisa eu tenho certeza Um dia você vai ter que pagar Pode me deixar na solidão Você maltratou meu coração Vai sofrer tão bem Vai chorar tão bem Vai sofrer tão bem Assim como eu estou chorando Vai sofrer tão bem Vai chorar tão bem Vai sofrer tão bem Assim como eu estou sofrendo É Joaquim, Jonathan 2020 E quero muito, muito, muito mais Do tanto que você nunca pensou E quero muito, muito, muito mais Do tanto que você nunca pensou E quero, meu amor Volte pra mim Me tire desta grande solidão E quero, meu amor Volte pra mim Me tire desta grande solidão Quero dizer O quanto eu te amo Eu preciso viver Vem pra meus braços Traga meus sorrisos Que eu preciso viver Quero dizer O quanto eu te amo Eu preciso viver Vem pra meus braços Traga meus sorrisos Que eu preciso viver É Joaquim, Jonathan Te amo muito, 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 muito mais Do tanto que você nunca pensou Te amo muito, 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 muito mais Do tanto que você nunca pensou E quero, meu amor E quero, meu amor Volte pra mim Me tire desta grande solidão E quero, meu amor Volte pra mim Me tire desta grande solidão Quero dizer Quero dizer O quanto eu te amo Eu preciso viver Vem pra meus braços Traga meus sorrisos Que eu preciso viver Quero dizer O quanto eu te amo Eu preciso viver Vem pra meus braços Traga meus sorrisos Que eu preciso viver Vem pra meus sorrisos É ele de novo Vem pra meus sorrisos Vou partindo de novo Com meu interior Uma boa grande É pra onde eu vou Vou matar a saudade Que lá deixei Minha vida linda É sensual Por isso que estou voltando Eu vou morar por lá É, eu vou aqui Tô partindo de novo Com meu interior É, eu vou aqui Jônatas Teia dos teclados Pode chorar Pode chorar Pode chorar, meu bem Pode chorar Pode chorar Que eu não volto Nunca mais Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Que eu não volto Que eu não volto Nunca mais É, eu vou aqui É, eu vou aqui E hoje em diante E hoje em diante Posso até morrer de paixão Só vem saber Que você me deixou na solidão O que os pais O que os pais não queriam Comigo você conversar E proibiram até Ir na rua Nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Aonde você Não podia conversar Com ninguém Mas eu fiquei Mais triste Foi quando Você veio Se despediu De mim E na sua boca Eu beijei Se despediu De mim E na sua boca Eu beijei Não vá embora Não me faz chorar Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar O tempo se passou E não podemos conversar E hoje em diante Posso até morrer de paixão Só vem saber Só vem saber Que você me deixou Na solidão O que os pais Não queriam Comigo você conversar E proibiram até E na rua E na rua Nós dois se encontrar Lhe transferiram Lhe transferiram Para um deserto Lhe transferiram Aonde você Não podia conversar E não podemos conversar E não podemos conversar E não podemos conversar O tempo se passou E não podemos conversar O tempo se passou Foi assim Que aconteceu Nessa história de amor Era domingo De sol e calor Fui para o clube Beber e cantar Bem ali Deitado na grana Tomando no sol De que ir do lado Me dá barocol Eu vi uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Nem fez boca a boca Foi aquela pequena Depois de tudo Quise me namorar Foi assim Que aconteceu Nessa história de amor Era domingo De sol e calor Fui para o clube Beber e cantar Bem ali Deitado na grana Tomando no sol De que ir do lado E o calcaracol Eu vi uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Depois de tudo Quise me namorar É Joaquim Jonatas Gerland MP3 Gerland MP3 Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Vem, benzinho Você me deixou Sofrendo de amor Por você Agora sofrendo Eu estou Querendo ao menos Te ver Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver É Joaquim Jonatas Gerland MP3 Eu quero ficar com você Quero ser a sua paixão Eu te peço, benzinho Não me deixe na solidão Quero ficar com você Quero ser a sua paixão Eu te peço, benzinho Não me deixe na solidão É ruim, é ruim É ruim ficar assim 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 Gerland MP3 Eu quero ficar com você, quero ser a sua paixão Eu te peço bem-vindo, me deixe na solidão Eu quero ficar com você, quero ser a sua paixão Eu te peço bem-vindo, me deixe na solidão É ruim, é ruim, é ruim ficar assim Teia dos teclados Columbo 4 Vamos embora, teia dos teclados É, eu aqui, Jonatas Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Tenho um pensamento só Sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Tenho um pensamento só Tenho um pensamento só Sei que não tenho juízo Sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça É ele de novo Joaquim Jonatas Tenho dos teclados Vou dançar a minha pureza Vou dançar o meu carimbó Vou dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó com a minha vovó Carimbó que remexe, mexe É gostoso ainda além do Pará Ô lele, ô lala Como será o carimbó friar Carimbó é gostoso demais É gostoso ainda além do Pará Carimbó é gostoso demais É gostoso ainda além do Pará Vou cantar a minha pureza Vou dançar o meu carimbó Vou cantar a minha pureza Vou dançar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe Carimbó com a minha vovó Carimbó que remexe, mexe Carimbó com a minha vovó Ô lele, ô lala Eu misturei o carimbó friar Carimbó é gostoso demais É gostoso ainda além do Pará Carimbó é gostoso demais É gostoso ainda além do Pará Carimbó é gostoso demais do Pará Carimbó é gostoso também do Pará Carimbó é gostoso mais ouvido De hoje em diante, posso até morrer de paixão Só vem saber, que você me deixou na solidão Porque os pais não queriam, comigo você conversar E proíbiram até, que na rua nós dois encontrar Lhe transferiram, para um exército adém Aonde você, não podia conversar com ninguém Mas eu fiquei mais triste, foi quando você veio Se despediu de mim, e na sua boca eu beijei Se despediu de mim, e na sua boca eu beijei Não vá embora, não me faz chorar Não vá embora, não me faz chorar O tempo se passou, e não pudemos conversar O tempo se passou, e não pudemos conversar Joaquim Jonatas E hoje em diante, eu não quero nem saber Se você insistir Foi você que me gritou E a razão só eu sei Foi porque te amei Porque te amei E como eu te amei E como eu te amei Você que me gritou Você que me gritou É Joaquim Jonatas E hoje em diante, eu não quero nem saber Se você insistir Vou viver só para mim É melhor viver só para mim É melhor viver assim Embora seja um homem triste Foi você que me gritou Só a razão só eu sei Foi porque te amei Porque te amei Só a razão só eu sei Só a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Você que me gritou Foi porque me gritou Foi porque te amei Foi porque te amei Foi porque te amei Porque te amei Só a razão só eu sei Só a razão só eu sei Foi porque te amei Foi porque te amei Foi porque te amei E como eu te amei É Joaquim Jonatas Tudo certo para o nosso casamento Muita gente na igreja esperando O relógio já marcava cinco horas E muita gente indo embora E era nada de chegar O relógio já marcava cinco horas Tem muita gente indo embora E era nada de chegar Foi aí que alguém Vem me avisar Veja só como um cartelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Mas que infelicidade Ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Mas que infelicidade Ela foi sentada atrás O motorqueiro O motorqueiro Que destino traçoeiro Destruiu meu coração Ou trocou o meu cuscão Pelo amor de um motorqueiro O motorqueiro Que destino traçoeiro Que destino traçoeiro Destruiu meu coração Ou trocou o meu cuscão Pelo amor de um motorqueiro Do certo para o nosso casamento Muita gente Muita gente na igreja Esperando O relógio Já marcava cinco horas E muita gente indo embora E era nada de chegar O relógio Já marcava cinco horas E muita gente indo embora E era nada de chegar Foi aí que alguém Vem me avisar Veja só como um cartelo se desfaz Uma moto Foi embora da cidade Mas que infelicidade Ela foi sentada atrás Uma moto Foi embora da cidade Mas que infelicidade Ela foi sentada atrás O motorqueiro Que destino traçoeiro Destruiu meu coração Ou trocou o meu cuscão Pelo amor de um motorqueiro O motorqueiro Que destino traçoeiro Destruiu meu coração Construiu meu cuscão Pelo amor de um motorqueiro É igual aqui Jonathan Minha� Minha Counlar Minha Minha Se alguém me perguntar por que eu voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo Voltei porque eu te quero e sou louco por você Se alguém me insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Me senta a minha falta e depende deste amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto e em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto e em cima da cama Se alguém me perguntar por que eu voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque eu te amo Voltei porque eu te quero e sou louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que você me aceitou Diga que sem mim você não vive É que nossa diferença se acaba no quarto e em cima da cama Joaquim Jonatas FIERLAND MP3 FIERLAND MP3 FIERLAND MP3 A CIDADE NO BRASIL